Fala, eu sou o Alexandre Matias, começando mais um Climatias, o primeiro episódio da sexta temporada do Climatias, e como eu avisei, um episódio gravado, e vou chamar ele, Pablo Miyazawa, o homem, o mito, a lenda viva. Fala, seu Pablo, como é que você tá? Fala, seu Matias, em ritmo esportivo, como nunca, eu queria começar esse discurso aqui fazendo uma locução maravilhosa, como os grandes locutores estão fazendo aí, comemorando as medalhas do Brasil, mas eu não tenho essa capacidade, mas sim, estou num ritmo esportivo alucinado aqui, né? Estamos devidamente aí utilizando as roupas, né? Eu só não tô fazendo propaganda de graça aqui, como a nossa querida Marta do futebol, né? Que tampa o patrocínio também, né? Tipo, paga o público aí, né? É, total. E aí também, maior satisfação em te ter como convidado desse primeiro Climatias que não é gravado no dia que ele vai lá. Estabeleci uma regra que foi inventada por Vladimir Cunha, que sexta-feira começa o meu fim de semana, não tem conversa, então tá, sexta, sábado e domingo, não tem Climatias gravado no próprio dia, e esse é o primeiro Climatias gravado com antecedência, mas isso não quer dizer que a gente não comente o que tá acontecendo, e vamos falar de Olimpíadas. Tá aí virando a noite, né, Pablo? Todos os dias, cara. A Olimpíada começou há uma semana, são, normalmente são 15 dias, né? Duas semanas de evento, e essa começou um pouco antes, por conta de esportes que precisam de mais dias, né? Como futebol, sei lá o quê, então eu tô nesse modo coruja, em que eu não sei mais que horas eu realmente tenho que dormir, e se vale a pena dormir pra acordar, ou é melhor continuar acordado mesmo, coisas de Olimpíadas na Ásia. Eu me lembro quando a gente passou isso com a Copa do Mundo de 2002, né, que foi no Japão e na Coreia, né, o Brasil ganhou a Copa do Mundo às oito da manhã, mas eu me lembro também das Olimpíadas de Seul, em 88, só que eu era muito criança, não podia ficar acordado às quatro da manhã pra assistir Arco e Flecha. E agora é uma maravilha, né, a gente é adulto, a gente não pode sair de casa, a gente trabalha em casa, então, pô, o que que tá me impedindo de ficar assistindo o badminton às cinco e meia da manhã numa terça-feira? Nada. Toda a torcida paralela nas redes sociais, né? Pois é, na verdade, essa coisa de assistir grandes eventos com uma segunda tela já é algo que a gente faz há muito tempo, né, seja em Oscar, qualquer tipo de evento, eleições, né, mas as Olimpíadas é essa coisa alucinada de muitas atividades simultâneas, então a gente tem aí, é, TVs por assinatura com múltiplos canais esportivos, inclusive um dos canais esportivos, o Esporte TV, ele tem vários, não sei se você sabe disso, vários canais que vão, aparecem depois, eles aparecem depois dos canais selecionais e só mostram imagens das provas sem locução, né? É como se você estivesse vendo uma câmera escondida ali da luta de esgrima, né, e os barulhos, mas não tem ninguém te explicando o que tá rolando, tal, no máximo são os caracteres na tela. Então, assim, pra quem quer se envolver com isso, por exemplo, ontem tinha três brasileiros em modalidades diferentes ao mesmo tempo, e você mudava de canal, você assistia no canal 2, tinha o cara, a menina na canoa, no caiaque slalom, daí no outro tinha o judô, e no outro tinha o arco e flecha, você fala, meu Deus. Então, assim, eu gosto dessa amplitude, né, dessa multiplicidade de eventos e também o fato de que a gente não vê essas coisas, não lembra que essas coisas existem fora do período de Olimpíada. Total, nessas modalidades, né? Sim, e certas discussões que a gente costuma ouvir hoje nas redes sociais, fora do âmbito esportivo, não necessariamente dentro do âmbito esportivo, a gente tá ouvindo dentro da Olimpíada, né, e eu tô falando aí da inclusão, né, dessa ideia de pessoas que não tinham os holofotes, que sempre foram marginalizadas pela sociedade, que nunca foram protagonistas de nada, e que se tornaram os protagonistas e estão sendo exaltados não apenas por suas vitórias, suas boas performances, mas por serem diferentes, por trazerem as discussões. E eu acho que tá rolando um media training muito bem feito nas emissoras que tão cobrindo a Olimpíada, porque todo mundo tá falando sobre isso. Virou um discurso, né? Não se fala apenas, ah, fulano ganhou porque tá bem preparado. Não, não só isso. Fulano ganhou e é isso e isso, e a vida dele foi assim, e ele tá aqui por isso. E a sorte nossa também, acho que a sorte dessa narrativa é que a gente tá tendo muitas histórias bonitas rolando com o Brasil. Não é simplesmente aquelas mesmas pessoas, aqueles estereótipos, né, que ganham, né? É legal exaltar as vitórias do Robert Scheid, né, o maior medalhista olímpico brasileiro do iatismo. Pô, mas é um homem branco, né, com... Bem-nascido. Bem-nascido, ascendência europeia e tudo mais, e que, né, a gente torcia por ele, mas por falta de opção, né? A gente sempre quis torcer pelos underdogs, né, pelos vira-latas, e a gente não tem muitas dessas histórias que a gente consiga se lembrar nas Olimpíadas, mas nessa a gente tem muito. E tem a... Tornando mais saborosa ainda o consumo do esporte, porque eu acho que isso tá interessando até quem não se liga tanto em esporte assim. E tem a outra coisa aí do vira-lata, que não é propriamente o atleta zebra, a pessoa de quem você não tá olhando, mas a própria modalidade, né? Tanto skate quanto surf, só as duas primeiras modalidades que o Brasil ganhou a medalha, até outro dia não era nem considerado esporte, né? Não custa lembrar, foi reforçado várias vezes depois que a Fadinha ganhou a primeira medalha de prata, que o prefeito de São Paulo, Jânio Quaz, nos anos 80, proibiu o skate associando a prática ao vandalismo, né? E hoje tá aí, motivo de orgulho nacional. É, e existem outras características dessa vitória da Raíssa Leal, porque ela não quer mais ser chamada de Fadinha, né? Mandou avisar, ela tem, assim, são todos requintes de uma história cinematográfica. Eu não vou estranhar se a gente assistir a série ou filme dela em breve, né? O documentário já deve estar sendo feito, obviamente. Essa coisa de vir do interior do Maranhão, de viralizar por conta de uma cena despretensiosa, ela andando de skate fazendo um heel flip, vestida de sininho, com as asinhas nas costas, e o vídeo viralizar pelo, viralizado pelo Pelé do skate, que é o Tony Hawk, e hoje temos ela aqui. Hoje eu vi um, um vídeo muito interessante da ginasta medalhista de prata, a primeira vez que o Brasil ganhou uma medalha na ginástica, a Rebeca Andrade. É esse o nome dela, né? Pelo amor de Deus. Não lembro. Deixa eu ver aqui pra ser também. Eu lembro que é a Rebeca. A Rebeca Andrade aparece num vídeo, numa entrevista, em que a Daiane dos Santos dá uma entrevista no começo, falando que, ah, é bom treinar aqui nesses lugares como Guarulhos, que a gente vê as crianças pequenas treinando, e a gente vê a evolução delas. E no final, a última pessoa entrevistada é justamente a Rebeca, 11, 12 anos atrás, era uma criancinha. Que legal. E aí você fala, nossa, né? Rebeca Andrade. Você vê o círculo se fechando, porque a gente viu também uma cena muito tocante, que é a própria Daiane dos Santos, que foi por muito tempo considerada a melhor ginasta brasileira, falando sobre a importância da vitória, não apenas da vitória pro Brasil, mas a vitória de ser uma mulher negra, ganhando a primeira medalha brasileira individual na ginástica, e tudo que ela lutou, porque ela é filha de uma mãe solteira, né, ou de um pai ausente, e todo esse discurso, essas coisas que a gente não se dá muito conta. Por quê? Porque normalmente os vencedores, eles tinham essa coisa de história de superação e tudo mais, né, a gente sempre cita aí o João do Pulo, o Joaquim Cruz, né, que não são pessoas que tinham dinheiro e se tornaram esportistas, mas isso ficava em segundo plano, porque, na verdade, o cara era o campeão e ele se tornava um atleta, e é isso aí. A gente tá tendo mais contato com as histórias agora. É tão interessante o fato da pessoa ter vindo do nada e ter tido essa trajetória maluca. Isso é tão interessante quanto a medalha em si que a pessoa ganha. Se a Raíssa tivesse ganho o quarto lugar, seria interessante também. O fato dela ter ganho o segundo é legal. O fato dela ter 13 anos é incrível. O fato dela ser do Maranhão é demais. Então, se soma tudo isso. E, como eu falei, a gente tá com várias histórias assim. Os vencedores brasileiros não são apenas aquela elite privilegiada dos caras. A gente tem um monte de histórias interessantes. Hoje, a Mayra Aguiar, a judoca, ganhou a terceira medalha dela na história das Olimpíadas. A primeira brasileira a ganhar três medalhas em Olimpíadas, por esporte individual. Assim, não é só o fato dela. Pô, ela treina, ela é favorita, tal. Ela tá aí no circuito há um tempão. Pô, mas ela ganhou três vezes a medalha pelo Brasil. Isso se torna tão interessante quanto a vitória dela e a presença da medalha ali no quadro de medalhas, mas você começa a prestar atenção nisso. Você fala assim, quem é essa mulher? Nossa, como ela chegou lá? Eu tenho percebido mais pessoas interessadas nas histórias dos atletas do que a gente nunca teve. Eu não consigo lembrar de quase nenhum vencedor de 2016 ou 2012. A gente lembra da história, por exemplo, do Vanderlei Cordeiro, o nosso maratonista, que foi interrompido pelo irlandês, vestido de escocês, né? Protestando e tal. E a gente lembra dessa história triste. Ele ganhou bronze e daí ele ganhou uma medalha honorária depois e tal. Exemplo de superação do brasileiro, né? Se ferra, mas tá lá sorrindo e tal. Mas a gente não... Eu não lembro no foco na história do Vanderlei, de onde ele veio, o que aconteceu. E eu não sei se realmente agora as histórias estão mais interessantes ou se a mídia, né? No caso a TV Globo, está focando nisso como uma maneira de atrair um público que tá interessado mais nisso, né? O único que vai se espelhar nesses exemplos, né? Se espelhar e gosta de viralizar e falar sobre isso e falar, caramba, eu gosto dessa pessoa porque ela é uma rainha, porque aconteceu isso e isso com ela. E não apenas pelo fato dela ser boa no esporte, mas sim por tudo que a pessoa viveu. Eu vejo a Globo trabalhando muito isso porque é uma zona de interesse dessa geração que precisa se interessar por esporte. Da mesma forma que o Comitê Olímpico colocou o skate e o surf justamente para trazer a geração Z para os esportes, né? E não poderia ser melhor. Se você assistiu a competição de skate, a variedade, a pluralidade daquelas pessoas, né? Tinha pessoas trans e que os locutores tiveram que ensinar para o público como aquelas pessoas queriam ser tratadas, ser referidas. Qual o pronome usado. E isso foi muito... Isso é enorme, eu acho. Mas assim, para as pessoas que não ligam para isso e acham isso ridículo, isso só confirma a tese deles. Mas para quem acha que o mundo deveria realmente seguir para um caminho que a gente entende melhor o que está acontecendo, é incrível. A maior emissora de TV no maior evento esportivo tratando disso, fazendo essas informações entrarem na sala da nossa casa. A gente é obrigado a encarar isso, assim como a gente é obrigado a encarar a origem humilde da raíça, é obrigado a encarar o fato de que o Ítalo, o nosso vencedor do surf, é um cara incrível de uma cidadezinha do Rio Grande do Norte, mas também apoiou o Bolsonaro. E esse mixed feelings, né? Pô, mas o cara é o nosso campeão, o cara é foda, ele é mais legal do que o Medina. Pô, mas ele também votou 17. E aí, o que a gente faz com essa informação? Até trabalhar essa questão, está sendo interessante nessa Olimpíada. A gente está sendo confrontado com um monte de coisas legais. E eu não acho que é só uma questão do Brasil. Eu acho que a gente podia citar vários outros exemplos, mas pensando na ginasta norte-americana, Simone Biles, que abre mão de competir para preservar a saúde mental. Isso também é uma transformação gigantesca. Ou a questão do uniforme feminino no vôlei de praia. Por que que a biquíni também está sendo colocada em pauta? Ou alguns atletas palestinos que se recusam a competir contra atletas israelenses. Essa Olimpíada está indo muito para esse lado, né? É, não, não são nem os palestinos, são atletas de origem árabe, né? Total, total. Que não reconhecem o Estado de Israel. E essa questão do uniforme feminino, da sexualização do uniforme, aconteceu também na ginástica, né? Pela primeira vez, uma equipe de ginástica feminina competiu com calças cumpridas e não mostrando as pernas também. E isso se tornar notícia, tem muita gente que pode pegar e falar assim, mas isso não tem nada a ver com o esporte. Mas, na verdade, isso tem tudo a ver com o esporte. Na verdade, isso é o esporte hoje. O esporte não é apenas a competição e o resultado. As histórias das pessoas são mais importantes. O fato, por exemplo, da gente hoje enxergar os perdedores do Brasil chorando, pedindo desculpas para o povo brasileiro, dando entrevista cinco minutos depois de serem derrotados, também é um reflexo do mundo que a gente vive hoje, né? Será que a gente precisa mesmo que os esportistas sejam frios e entendam a derrota como algo simplesmente natural e vida que segue? Ou talvez a postura que a gente deve esperar das pessoas e que é mais legal de acompanhar e que não é tão horrível assim, é ver um cara de dois metros de altura chorando porque perdeu. A gente está enxergando isso e há quem pense que é um exagero, que não deveríamos ver isso, e há quem pense que não, é isso que a gente quer ver, porque mostra que esses caras são humanos, né? Mas aí, lógico, são várias questões aí, vários debates, mas o fato de isso se tornar debate também, eu não acho desimportante, porque a gente tem um evento mais importante do que a Olimpíada em si, que é uma pandemia, e os jogos estão acontecendo independente da pandemia, e estão acontecendo, seguindo todos os protocolos, então a gente também está numa situação muito sui generis, de enxergar os caras recebendo a medalha de máscara, colocando a própria medalha, de não poderem tirar a máscara nem para tirar uma foto, daí flexibilizaram isso e deixaram o pessoal tirar a máscara por 30 segundos para tirar foto. A gente está vivendo isso, e eu, inclusive, eu recomendo a quem não está acompanhando com afim, com as Olimpíadas, que faça isso, porque vai se deparar não apenas com derrotas brasileiras, ou com aquela frustração, né? Bater na trave, quase, mas se confrontar com várias dessas situações que a gente nunca viu, que vão fazer parte do que significou esse momento, né? Esse extrato de tempo aí, o 2020, 2021, essa coisa histórica que a gente sempre fala, né? Ah, 36, 37 a 45, Segunda Guerra Mundial, né? Como se tivesse explosão e tiro e bomba rolando todos os anos. Existe uma ideia, né? E como é que a gente vai olhar para esses anos que a gente está vivendo agora, a virada dessa década, e como é que a gente vai interpretar? Eu acho que, como a gente tem memória curta, é bom assistir e tentar entender, porque isso, o mundo que a gente está vivendo está se refletindo de várias formas nas Olimpíadas, nos comportamentos das pessoas, em quem está ganhando e quem está perdendo, e na maneira como as pessoas estão torcendo e recebendo essas informações. Então, assim, eu estou muito grato de estar assistindo essas Olimpíadas, têm sido as mais divertidas, por mais que o Brasil tenha perdido quando era favorito, né? Está ganhando em momentos improváveis, mas está perdendo também quando é favorito, que é uma coisa que a gente faz muito bem, mas não é só isso. Perder está fazendo parte do jogo, porque a gente nem achava que ia ter Jogos Olímpicos, né? A gente nem achava que aquelas pessoas tinham que estar lá, e elas estão lá, apesar de tudo, e estão fazendo acontecer. Então, recomendo. Você fala assim, ah, não gosto de esporte, acho chato, não sei o quê. Experimenta. Não pelo aspecto apenas antropológico da coisa, mas assim, talvez acompanhar um esporte que você nunca viu na vida possa ser mais interessante do que você pensa, independente de ter um brasileiro lá. Você lembra nas Olimpíadas de inverno de alguns anos, o pessoal ficou obcecado pelo curling, né? Que é aquele esporte de empurrar o negócio no gelo, tal, com a vassourinha, tal. Enceradeira. Engraçado. É, a enceradeira, porque aquilo é engraçado. Você vai ver várias dessas experiências nessa Olimpíada, uns esportes que você fala, nossa, mas isso faz sentido. Mas, além disso, você tem histórias sensacionais. Cara, a mulher que ganhou a competição de ciclismo é uma doutora em matemática, que sempre foi uma ciclista amadora, que brincava de andar de bicicleta e resolveu levar isso a sério no meio dos estudos dela. E o que aconteceu é que ela foi tão rápido, ela ultrapassou todo mundo, competição de dezenas de quilômetros. Ela estava tão à frente das pessoas, que veio uma mulher lá do pelotão de trás, ultrapassou a segunda e a terceira colocada e atravessou a linha de chegada e pensou que tinha ganho. Mas, na verdade, a vencedora tinha passado já dez minutos antes na linha de chegada. Então, a mulher só soube que não tinha sido a campeã, que ela tinha sido a segunda colocada, quando avisaram ela, não, é que você não ganhou, não, é que a vencedora já chegou faz tempo. E uma especialista em matemática. Então, assim, que história é essa, sabe? Então, assim, a gente vai ver cada vez mais essas histórias nas Olimpíadas daqui pra frente. Pessoas que não deveriam ser e estão lá, né? Que é o caso da Raíssa, que acho que exemplifica tudo, né? A gente se enxerga nela. A gente não é uma menina de 13 anos que nasceu no Maranhão, mas a gente se vê lá como brasileiro mesmo assim. O improvável acontece, é possível, sabe? Total. O sonho, sei lá. E a gente continua falando de esporte no próximo Autos Massa, o único teaser que eu vou deixar. Queria agradecer aí pela tua participação, sempre um prazer conversar contigo, né, Pablo? E nos vemos em breve. E eu te espero pra responder minhas mensagens na madrugada, quando a gente estiver vendo o Brasil lá, ganhando alguma medalha na peteca ou no pingue-pongue, eu vou te mandar mensagem, olha isso aqui que tá acontecendo agora, mas eu sei que você vai estar dormindo, né? Mas... Dependendo, né? Vai saber, mas manda mensagem, né? Vai que... Valeu, seu Pablo, vamos falando aí. Até já. Falou, até mais. Sigo aqui o Climatias, né? Como eu comentei, semana que vem tem Autos Massa, não chega a ser agora. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, assina o canal e aperta o sininho, tem dois vídeos por dia, esse vídeo tá sendo gravado com antecedência, bem como o vídeo que vai ao ar hoje às nove da noite. sempre tem dois vídeos por dia, o Climatias segue o diário, embora com essa novidade de não estar sendo gravado no próprio dia, nas segundas, sábados e domingos, e a newsletter de quem colabora com o meu apoia-se, o link tá aqui embaixo, apoia.se barra trabalho sujo, chega segunda-feira, sempre com as novidades da semana seguinte também. Links que eu separe, novidades sobre mais cursos da Universidade de Trabalho Sujo. Ontem eu abri mais uma edição do Jornalismo Arte, programa que eu faço sobre jornalismo e música, é o maior prazer receber o grande Fábio Massari. Papo longo sobre a trajetória dele, a gente obviamente fala bastante sobre música, mas remonta aí tanto os tempos de rádio, os tempos de MTV e os tempos de livros. Massari lembra do primeiro livro que ele fez há 20 anos, completou exatamente 20 anos, um dia que a gente gravou a entrevista, o livro que ele falou sobre o rock da Islândia, tem vários outros livros que publicam, a gente conversa bastante sobre isso, enfim, o programa foi ao Aron, ontem às nove da noite, se você assinou o meu canal, apertou o sininho, recebeu a notificação assim que o programa chegou. E hoje é dia de tudo tanto, meu programa semanal sobre música brasileira e meu convidado hoje é Pedro Bonifrati, o ex-Supercordas, que tá lançando mais um disco solo, ótimo Corisco, que eu já cravei pra ele, acho o melhor disco dele, bem foda. E a gente fala tanto, o que é Corisco, né? Claro que a gente lembra tanto do cangaceiro amigo do Lampião, quanto do próprio jeito que o Nordeste se refere a raios, né? Corisco é também um outro nome pra Relâmpago, mas também Corisco é uma região ali de Paraty, que é onde o Bonifrati mora, e ele fala qual a influência dessa região no novo disco que ele tá lançando, e a gente também fala sobre vários outros assuntos. O papo começa às nove da noite, assina o meu canal e aperta o sininho, você recebe a notificação assim que o programa entrar ao ar, e também peço pra que você dê like no vídeo, caso você goste, também comenta aí que isso ajuda o vídeo a se espalhar ainda mais. E assim encerro mais um Climatias. Até já.